Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo Luísa Torquato, nutricionista e assessora técnica do Conselho Federal de Nutricionistas. Obrigada pela presença, Luísa. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre gordura trans, um problema de saúde pública. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Encontrada em alimentos industrializados, a gordura trans teve origem no início do século passado para substituir a gordura animal. Dar mais sabor, conservar por mais tempo e melhorar o visual dos alimentos. O problema é que se consumida em excesso, ela é muito prejudicial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gordura trans mata meio milhão de pessoas por ano no mundo. Então, Luísa, vamos começar explicando o que é a gordura trans. Bom, a gordura trans é uma gordura considerada nociva pela Organização Mundial da Saúde. A característica dela é porque é um ácido graxo que tem uma dupla ligação na conformação trans. Então, os hidrogênios na cadeia de hidrocarbonetos, eles ficam de lados opostos. E essa gordura, ela pode ser produzida tanto de origem animal, naturalmente, nos alimentos, quanto num processo industrial. Na gordura de origem animal, são animais ruminantes que produzem no estômago deles, por um processo de biohidrogenação, essa gordura trans de ruminantes. Na gordura trans industrial, ela é produzida de várias formas, de vários processos tecnológicos, especialmente processo de hidrogenação parcial de óleos e gorduras. Então, é numa ocasião onde um óleo vegetal líquido, em estado líquido, ele é hidrogenado e aí ele se torna sólido em temperatura ambiente. Uma gordura vegetal parcialmente hidrogenada. Então, ela sofre um processo de hidrogenação para ficar com essa característica sólida em temperatura ambiente. Essa, no caso, então, é a segunda explicação, né, do óleo vegetal que é passado por esse processo industrial, é o que a gente encontra hoje nos alimentos? Isso, exatamente. Vários alimentos industrializados possuem essa gordura parcialmente hidrogenada. É só olhar no rótulo, nos ingredientes, você pode verificar lá. Gordura vegetal hidrogenada, ou hidrogenado, óleo vegetal hidrogenado. Então, é uma forma da gente identificar que esse alimento, ele possui essa substância que é considerada tóxica e nociva para a saúde. E que tipo, né, de problema? Como que essa gordura pode afetar a nossa saúde? Então, essa gordura, hoje, o que mais mata as pessoas no mundo são as doenças cardiovasculares. No mundo e no Brasil. Então, você, e o consumo dessa gordura trans, né, esse ácido agrático trans, ele está associado ao desenvolvimento de doenças do coração. Então, dessa forma, o consumo dessa gordura, ela gera doenças cardiovasculares, risco de infarto, de derrame, e está associado também a doenças de Alzheimer, infertilidade, outras doenças crônicas como diabetes, câncer. Isso porque ela diminui o colesterol considerado bom. Ela aumenta o colesterol ruim e o colesterol total. Então, ela é vista como mais aterogênica do que mesmo as gorduras saturadas, né? Então, você falou que elas vieram em substituição da manteiga, né, a margarina, que tem muita gordura trans, ela vem em substituição da manteiga, mas aí a gente viu que ela é muito pior, né, do que até mesmo a manteiga, a gordura de porco, por conta dessas características que ela possui, né? E esse tipo de prejuízo, né, a nossa saúde, ela se dá ao longo tempo? Como é que é? É, ao longo do tempo, né, ao longo da vida, conforme você vai ingerindo grandes quantidades de gordura trans, você vai, as nossas artérias, elas vão ficando com essa gordura, né, vai grudando, e ao longo do tempo a gente desenvolve essas doenças. São doenças crônicas, né, não é uma doença aguda. Então, é uma doença que você vai desenvolvendo e às vezes o impacto é a longo prazo. A gente está consumindo, não tem nenhuma repercussão agora na nossa saúde, mas ao longo do tempo a gente tem o risco, né, de desenvolver essas doenças. Em que tipo de alimento, né, essa gordura trans, ela é encontrada? Você pode encontrar, como eu falei, na margarina, nos cremes vegetais, bolos, chocolates, especialmente nos produtos industrializados, de modo geral. Então, as massas instantâneas, biscoitos, sorvetes. Então, todos os alimentos, assim, não são todos, mas grande quantidade de alimentos industrializados possuem gordura trans. Isso é uma grande preocupação, especialmente por conta do público infantil, que consomem, tem as propagandas que incentivam o consumo. Esse também é um alimento, esses alimentos industrializados, eles são de baixo custo, de fácil acesso. Então, por vezes, a gente está comendo em grande quantidade e aí as crianças, elas são as principais afetadas, crianças e adolescentes. E no caso, elas sofrem mais com as consequências ao ingerir esse tipo de gordura? É, o que é pior para as crianças é que ela está tendo acesso desde o início da vida a esses produtos. Então, como são altos níveis dessa gordura que vai trazer prejuízos, então, ela tendo acesso mais cedo, mais e mais essa gordura vai sendo acumulada no organismo e aí as repercussões, elas vão vir e aí vem, às vezes, em idades precoces. E aí pode gerar vários impactos socioeconômicos, né? Então, incapacidades laborais, então diminui a produtividade. Quem tem alguma doença crônica na família, alguém ou que possui a doença ou alguém na família, sabe o quão difícil é lidar com essas doenças, né? Então, essa é uma grande preocupação num cenário, enfim, nesse contexto que a gente vive atualmente. E existe uma quantidade recomendada para o consumo de gordura trans? Não, não existe. Não existe uma quantidade mínima. Qualquer quantidade, ela já é insegura, né? Ela não tem níveis seguros de consumo. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Ela estabelece que qualquer nível acima de 1% do valor energético total de uma dieta, ele já é prejudicial e já aumenta o risco de doenças do coração e de morte. Então, por ser tão, né, já que é tão nociva, já que faz tão mal, por que a indústria alimentícia ainda insiste, né, em produzir alimentos com gordura trans? Então, é uma gordura de baixo custo, então, se comparado a outros tipos de gordura com melhor qualidade. E, ao mesmo tempo, é uma gordura que confere uma característica organoléptica, né? Então, uma textura melhor para o alimento, aumenta a vida de prateleira, a validade dos produtos. Então, a princípio, é interessante para a indústria utilizar, mas não se pensa, né, nas repercussões que isso pode ter na vida da sociedade de modo geral, da população, na saúde da população. Então, só está ali na aparência, no caso, né? Então, como é que o consumidor, você disse no início a questão do rótulo, né? Como é que o consumidor, ele pode identificar que determinado produto tem gordura trans? Então, tem algumas formas de você fazer essa consulta, mas nenhuma delas também é uma garantia de que a gente vai ter uma informação clara e consistente. Essa é uma dificuldade que a gente tem nos nossos rótulos atualmente. E, por isso, a Anvisa está passando também por um processo de consulta pública relacionado aos rótulos. Mas, assim, de todo modo, tem um jeito de tentar identificar. Na tabela nutricional, existe uma lista e nessa lista tem um ingrediente que tem a gordura trans, né, presente nessa lista. E na gordura trans, quando você olha, lá tem a quantidade de gordura trans no alimento. E aí, você, é uma forma de você identificar. O problema é que se o alimento possui menos que 0,2 gramas de gordura trans, ou até 0,2, 0,2 ou menos, o fabricante do alimento, e aí 0,2 gramas na porção, não no conteúdo total da embalagem, na porção que ele determina. Num biscoito, por exemplo, pode ser um biscoito e meio, né? Então, naquela porção, você tem menos de 0,2 gramas, ele pode apresentar como 0 trans. Então, é bem comum o alimento ter essa afirmação de que é 0 trans na tabela nutricional, mas é uma quantidade que é 0 na porção. E, sendo que isso pode ser, é suscetível a um arredondamento. Então, enfim, o valor que é explicitado ali, ele pode gerar algum erro, alguma confusão, assim, no consumidor. Ele vai estar achando que não tem gordura trans, mas ele está dentro dessa margem de uma possível afirmação de ser 0 trans. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, que o consumidor tem, que o profissional de saúde tem. E um outro problema também são as alegações relacionadas. Então, se o alimento possui menos que 0,1 gramas de gordura trans, ele também pode ter uma alegação, fora da tabela nutricional, de que o alimento não contém gordura trans ou é zero gordura trans, sendo que também pode ter. Então, é uma grande dificuldade. A gente vem trabalhando no âmbito do Conselho Federal de Nutricionistas, para que essa rotulagem seja mais clara, mas a gente sabe que isso é um desafio, a gente precisa incidir, a gente precisa participar das consultas públicas da Anvisa e manifestar essa nossa dificuldade em conseguir compreender os rótulos dos alimentos. Uma outra forma é olhar a lista de ingredientes, porque às vezes na tabela nutricional ou na alegação está escrito 0 trans, mas se você olha a lista de ingredientes, você consegue identificar a gordura vegetal hidrogenada, que é essa gordura, esse ingrediente que possui a gordura trans, né? Então, se você olhar essa lista de ingredientes, você pode verificar a gordura vegetal hidrogenada, olha esses nomes que eu falei anteriormente, né? E que por meio dessa lista, você é capaz de saber se tem ou não esse óleo hidrogenado, que é essa substância considerada tóxica. Inclusive, eu percebi em alguns alimentos, agora que as embalagens vêm bem grande escrito, zero gordura trans. E não necessariamente, então, realmente é zero gordura trans. Exatamente. Tá certo, Luísa. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a nutricionista Luísa Torquato sobre gordura trans. Luísa, então, de uns anos para cá, né, está existindo um movimento, né, contrário ao uso de gordura trans nos alimentos. Aqui no Brasil, o que tem sido feito? A Anvisa, desde 2016, ela vem dialogando com a sociedade civil, com o setor regulado da indústria de alimentos, pesquisadores das universidades, o governo, para a gente regular essa situação, assim, para a gente discutir essa situação e ver quais são as medidas para a gente, de fato, conter esse aumento do consumo da gordura trans. E aí, no momento, a gente está vivendo um momento ímpar, que a Anvisa, ela elaborou um relatório e, nesse relatório, ela colocou uma recomendação de que é necessário uma restrição da gordura transindustrial nos alimentos. E, nesse relatório, ela apontou um caminho, que é um modelo híbrido, que contempla tanto uma restrição das gorduras transindustriais nos alimentos, quanto o banimento dos óleos e gorduras parcialmente hidrogenados. E aí, essa combinação de medidas é uma combinação excelente, não é vista pelos outros países. A gente vai inovar nesse sentido e vai ser pioneiro em uma das medidas regulatórias, das melhores medidas regulatórias sobre o tema. Esse movimento está acontecendo em mais de 30 países que já adotaram recomendações obrigatórias de restrição de gordura trans, mas esse movimento do Brasil, ele está sendo o mais efetivo em termos de impacto, assim. Porque ele incorpora a gordura trans em todas as etapas do sistema alimentar, da produção ao consumo. Hoje, no Brasil, então, não existe nenhuma regulamentação quanto ao uso de gordura trans nos alimentos, é isso? É, regulação exige por meio da rotulagem, então existem iniciativas regulatórias que é obrigatório se ter na tabela nutricional e nos ingredientes a descrição, né, da gordura trans ou da gordura parcialmente hidrogenada, mas não tem nenhuma medida relacionada à restrição da gordura trans industrial, né, nos alimentos. Então, a partir desse relatório, foi aberto agora uma consulta pública da Anvisa, que está aberta até o dia 7 de outubro desse ano, de 2019, para a gente participar e manifestar a nossa opinião sobre o tema. Qualquer pessoa pode se manifestar. Qualquer pessoa pode e deve se manifestar, tanto consumidores manifestando a sua opinião, quanto especialistas, pesquisadores, profissionais de saúde, a própria indústria de alimento, apresentando qual que seria o impacto da norma e as repercussões, apresentando contribuições para o texto de lei. Então, essa oportunidade da gente mostrar a nossa opinião, colocar contribuições para esse texto, para que ele se torne, de fato, uma medida efetiva e uma medida que possa ser implementada, fiscalizada, tem uma boa qualidade regulatória. E como acessar, né, essa consulta? Essa consulta, ela pode ser acessada pelo site do projeto que a gente faz parte, que é gorduratransnão.com.br, ou pelo site da própria agência, tem um link na parte de consulta pública, que é possível acessar e fazer parte. O Conselho Federal de Nutricionistas, junto à Associação Brasileira de Nutrição, ela está elaborando um esforço coletivo, então é um projeto, para que medidas regulatórias, obrigatórias, sejam implementadas para a restrição da gordura trans no país. Então, por meio desse nosso site, que é o Gordura Transnão, pela saúde da Coração Gordura Transnão, você consegue acessar todas as informações e todas as ações que a gente vem desenvolvendo para esse projeto. Então, vocês estão atuando tanto no Executivo, no Legislativo, dessa forma que, para mobilizar realmente a sociedade contra essa questão. Isso, existem projetos de lei no âmbito do Legislativo, que a gente está monitorando e incidindo também, para que prevaleça uma medida regulatória que, de fato, seja efetiva, mas no âmbito da Anvisa, isso já está acontecendo no âmbito do Executivo, né, já tem essa consulta pública que está aberta, uma norma para ser divulgada e aprovada, né, e divulgada, implementada, relacionada ao tema. Então, a gente está, de fato, incidindo para que isso aconteça. A gente, essa participação na consulta pública seja ampla, com considerações técnicas, qualificadas, identificadas, para a gente ter um texto de norma muito positivo, um texto de norma que contemple, enfim, as diferentes opiniões das pessoas. Então, a gente está pedindo, de fato, para o maior número de pessoas interessadas no tema que participem dessa consulta pública, e aí, para a gente ter esse texto aprovado, o cronograma da Anvisa, para que até no fim do ano, esse texto seja aprovado pela diretoria colegiada e publicado para começar os efeitos, né, a partir desse ano. No caso, no ano que vem, né, esse ano seria a finalização do processo. A dificuldade que a gente tem é que no texto da consulta pública da Anvisa tem um prazo longo para a implementação dessa restrição, que chega até três anos. Então, o que a gente sugere é que na consulta pública a população se manifeste a favor de uma redução desse prazo, né, a medida, ela é boa, a medida contempla, como eu falei, uma restrição da gordura trans, tanto do ingrediente que é nocivo para a saúde, quanto a restrição da gordura trans para o consumidor final, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que isso seja feito mais breve. Tem, claro, um desafio tecnológico envolvido, mas que, ao mesmo tempo, os países, os exemplos dos países, dos 30 países, né, que já adotaram normas desse tipo, mostra que é possível, sim, a gente eliminar, né, essa substância, né, do nosso sistema alimentar, mas que a gente precisa que isso seja feito mais breve. Então, a gente sugere que essa seja a participação das pessoas, né. E essa consulta, ela vai estar aberta até quando? Então, ela foi aberta por 60 dias e ela finaliza dia 7 de outubro deste ano. Agora, falando um pouquinho do projeto que você já mencionou, né, pela saúde do coração, gordura trans, não. O que é esse projeto? Então, é esse esforço coletivo que envolve a Associação Brasileira de Nutrição e o Conselho Federal de Nutricionistas, a gente tem outros parceiros que estão engajados também, a gente, para estudar qual que era a melhor medida regulatória para o tema, a gente contou com o apoio do Instituto de Defesa do Consumidor, de universidades, né, para compor essa nossa posição, mas é um esforço coletivo para que a gente tenha ações propositivas para essa medida regulatória, né, para a gente ter uma norma que restrinja a quantidade de gordura trans nos alimentos e assim a gente consiga diminuir o consumo de gordura trans pela população. Quais os impactos, né, Luísa, socioeconômicos, para a sociedade com o consumo desse tipo de gordura? É, os impactos são inúmeros, assim. Sim, como eu falei, ter uma pessoa adoecida em casa, é isso, assim, tem uma diminuição da produtividade dela, ausência nos empregos, no trabalho, né, uma incapacidade laboral, ao mesmo tempo, 37 bilhões é uma estimativa de custo do preço, né, o custo das doenças cardiovasculares para o nosso estado. Então, isso é um dado de 2015, então, que mostra que tem um custo muito grande, né, no nosso PIB, né, relacionado às doenças cardiovasculares. Então, que é a principal causa de morte e que a ingestão da gordura trans está relacionada a essas doenças cardiovasculares. Então, tem um custo econômico para o Brasil se medidas não forem tomadas, né, e aí a gente vê que medidas regulatórias, nesse sentido, são necessárias e que medidas apenas de orientação, de educação, muitas vezes não são suficientes para a gente conseguir dar conta desse cenário, assim. É um problema de saúde pública nacional, global, e que a gente tem que ter medidas regulatórias com maior impacto para solucionar isso. É, você citou que existem alguns países, né, que já estão nesse movimento também e que já conseguiram eliminar a gordura trans do sistema alimentar. Então, isso é possível? É possível, é possível. É possível. São 30 países com normas obrigatórias, né, com regulações obrigatórias. E tem um relatório que chama Replace, é um esforço da Organização Mundial da Saúde e dentro desse relatório tem um scorecard que eles chamam, que é como está o movimento global para a restrição dessa gordura trans, que eles têm a estratégia de até 2023 se eliminar a gordura trans no mundo, né. Então, hoje a cobertura global é de 31%, então quase um terço dos países já têm medidas relacionadas a isso. Então, o que mostra que o mundo está caminhando e que o Brasil não pode ficar de fora. Luiz, e você acha que a sociedade, a população, ela tem essa consciência, a noção, né, dos riscos que a gordura trans causa no nosso organismo? Eu acredito que por meio das iniciativas de sensibilização que estão acontecendo no Brasil e no mundo, as pessoas estão ficando mais conscientes. Mas que ao mesmo tempo, ontem mesmo a gente fez uma tenda numa universidade aqui de Brasília e foi possível verificar que as pessoas sabem o que é gordura trans ou já ouviram falar, mas que não sabem o impacto que essa gordura tem na nossa saúde. Então, quando se fala dos riscos, quando se fala dos números de mortalidade em função dessa doença, né, como foi falado, mais de 500 mil mortos a cada ano, elas acontecem por conta da gordura trans, então elas não sabem que tem um impacto tão grande, assim. Então, é importante a gente cada vez mais conscientizar as pessoas e elas se manifestarem que elas não querem mais consumir esse tipo de gordura no dia a dia delas, assim. Agora sim, você como nutricionista e a gente ainda não tendo uma regulamentação, uma regulação, né, sobre essa questão do uso da gordura trans, que dica que você dá, então, para que se diminua, né, o consumo ou elimine de vez a gordura trans da nossa dieta? Participar da consulta pública é o primeiro passo. A gente, como consumidor, como nutricionista, a gente tem que participar, manifestar a nossa voz. E, ao mesmo tempo, no nosso dia a dia, na prática, né, quando a gente vai no supermercado, enfim, quando a gente vai comer, fica aquela sugestão da gente restringir, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Que esses alimentos ultraprocessados, além de possuírem a gordura trans, tem inúmeros outros componentes críticos, né, como o sódio, o açúcar. Então, é aquela máxima de desembalar menos e descascar mais. Tá certo, Luiz. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e vamos torcer, né, para que, de fato, a gente consiga eliminar a gordura trans dos alimentos. Que bom! Ótimo! Muito obrigada, viu, pela oportunidade. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto